Olá fazendeiro Olá fazendeira seja bem-vindo ao canal Raidei vários se é novo no canal clica no botãozinho ali embaixo se inscreva no canal clica no Sininho ative a primeira opção para receber todas as notificações se quiser fazer doação para o canal Raidei vários o pics está na descrição se for fazer compras no Amazon o link está na descrição tem vários links é só você clicar neles e lá pesquisar o que deseja comprar faça suas compras seja feliz vai me ajudar bastante também se tiver alguma dúvida me pergunte se quiser entrar no grupo do WhatsApp o link vai estar na descrição também beleza e lembrando que tem que ser participativo aqui do contrário não ficará lá será banido e já deixa aquele joinha para fortalecer comenta no vídeo aí se tá assistindo agora e vamos ao que interessa né vamos cuidar da fazendinha que já vamos tentar fazer terminar essa missão e vamos tentar fazer essa missão porque é quase uma missão impossível aí tá fazendo aqui tá cheio de fazenda de planta morta e eu acho que deve ter planta aqui para ajudar ó acertei gente só falta 12 só falta 12 isso aqui eu não tenho azulão que que azulão tá pedindo ajuda cara esse azulão azulão tá o azulão Wagner ele tá com alguma uma coisa aqui para ajudar aqui eu achei ó tinha falta somente 9 o nada tristeza para mim ajudar né ele tá precisando daquela saboneteira ainda e nada tá precisando da saboneteira cadê o onde é que tá pedindo ajuda ó olha aí ó falei vamos dar sequência aqui na fazenda já terminei ali o que eu tinha que fazer já passei aqui isso que eu tenho que fazer que eu tô esquecendo direto vamos procurar o baú nessa fazenda aqui não tem baú vamos no vizinho esse aqui não vai abrir e vamos aqui não tem baú que o greg também não vamos na fazenda pequenina dessa vez o bom que não vai ter vídeo para assistir né então o procedimento vai ser mais rápido na fazenda e não tem baú que os baús subiu gente também eu abro 500 baús por dia né aí é complicado daí é difícil de taxando o baú nas três vezes que eu entro por dia e vamos aqui tá tudo fechado tá tudo trancado para mim que mardade só vamos aqui nossa nada hein então vamos cuidar da nossa linda fazendinha maravilhosa já passei deixa eu passar na cidade aqui ver se tem alguma coisa para mim fazer aqui uma fitinha para nós eu não sei se eu coloquei sanduíche para fazer não sei se eu não coloquei só sei que eu vou colocar pão para fazer aqui sim bora plantar trigo porque tá acabando vamos plantar um trigo pronto o maceleiro encheu eu não consigo nem pegar o sanduíche pronto já vamos alimentar ali né aquele carinha que mora logo ali pronto e você o que deseja 3 suquitos pronto aqui tá lindo tá maravilhoso o elefantinho eu passei aqui mais cedo tá lindo vamos dar uma passada aqui rapidinho ver como é que tá a situação pronto deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui vamos ver aqui uma coisa aqui gente vamos ver que tem animal que eu posso pegar eu tô aqui então vou passar aqui eu vou nesse local aqui eu vou dar uma caminhadinha um pouquinho para mim não perder tempo né já vou adiantar porque depois esses animais esses animais eles vão sumir daqui e daí vai dar ruim e prontinho o que eu tinha que fazer aqui tá feito esse suco aqui tá acabando e aqui tá no jeito vamos colocar isso aqui pra fazer pronto torta de bacon cadê o trigo o trigo tá quase pronto gente será possível que eu vou ter que gastar menos negocinho ali pra pegar material de mina eu não creio na coisa dessa não então vamos lá né pronto peguei os negócios de mina ali pra não fazer essa missão aqui é brincadeira viu nossa gente eu já fiz a missão de mina eu não precisava ter pego aquilo ai eu pensando que eu não tinha terminado gente a cabeça já tá ruim ainda bem que eu ganhei um diamante ali pra mim não chorar tanto espero que vocês não vejam essa parte porque senão vão me zoar hahaha boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde aqui eu já passei aqui tá maravilhoso aqui tá bem pronto vamos colher a cana esse tomate meu não tá pronto ainda 1 2 3 4 vamos plantar a cana aqui logo pra não acabar procurar prego na revista eu quero prego gente eu quero prego não tem prego meus bacon estão prontos eu quero prego o seu nero encheu lotou tudo aqui lascou-se será que alguém passou na minha banca deixa eu ver se alguém passou na banca aqui recanto feliz passou por aqui cinco estrelas nossa, não era pra meter colher daquilo ali era pra meter colher do bacon agora eu vou ter que dar um jeitinho de usar essas coisas aqui pra poder esvaziar Esse tem dois, esse tem quatro, esse tem quatro, esse tem um Eu acho que eu tenho bastante manteiga, tenho Um, dois, três Aqui tá parado, aqui deixa eu ver como é que tá o leite, tem bastante Pronto Vamos ver como é que tá aqui, um, dois, três Aqui vai pra três, aqui tem cinco, quatro Você tem zero, vamos fazer dois Aqui tem dois, vamos colocar um desses pra fazer É, acho que já deu uma esvaziadinha Vamos terminar de colher esses porcos, esses porcos aqui Prontinho Pronto Eita lasqueira, lotou o trem aqui Deu ruim Calma aí, as minhas máquinas ali estão todas lindas, maravilhosas E vou ter que fazer banca né, porque o negócio aqui lotou Esses animais eles vão ser alimentados só à noite agora Então eu posso colocar dez beicos aqui pra vender Coloquei dez beicos pra vender Vamos escolher isso daqui, cinquenta e quatro E o nível tá subindo aí gente, o nível tá subindo, tá ficando a coisinha mais linda Tá faltando pouca coisa pra mim subir de nível Tá faltando muito porco Vamos ver aqui o que eu tenho pra vender Eu fui na área de pesca? Eu acho que sim né, fui não Não fui na área de pesca Então vamos aqui na área de pesca logo, coloco aqui os três pra fazer Dois, três, um, dois, três Um, dois, três Um, dois Pronto Fui na área de pesca, já fui ali Meus ovos eu não vou vender agora Pois é pessoal, agora Calma aí Eu não colhi o leite Deixa eu ver aqui Vou pegar dez ração de vaca na outra fazenda Porque na outra fazenda eu tô fazendo ração pra abastecer essa Então aqui vamos colocar dez ração de vaca Cadê a ração de vaca? Um, dois, três, quatro Pronto Vou vender caro aqui que eu tô precisando de dinheiro Eu tô pobre nessa fazenda Pobre Quebrado Jogado no chão Pronto Agora eu tenho dez espaços né Aí o que eu vou fazer Vamos alimentar esses aqui Prontinho E agora? Quem poderá me defender? 3, 6, 9, 12, 15 Esse aqui não precisava fazer né Só que isso vai ser só três 3, 6, 9, 12 Eu preciso plantar cenoura A cenoura tá acabando Vou plantar cana porque tá pouca Nossa soja Vamos lá, vamos lá Aqui tá lindo Vamos ver aqui Temos nove Vamos coletar uma aqui Não tem como coletar Vou ter que esvaziar os celeiros Lascou-se foi tudo Deixa eu ver o que eu posso vender aqui Eu vou vender cinco Cinco parafusos Pronto, cinco parafusos Vamos ver essa daqui Eu vou vender Cinco fitas E cinco rebites Cinco rebites Cinco fitas Deixa eu ver uma coisa ali Naquela outra fazenda Se Cinco rebites Cinco fitas Cinco rebites E cinco fitas Ó, eu preciso de uma tábua Eu preciso dos rebites aqui Os rebites Deixa eu ver se eu preciso dos parafusos aqui Eu preciso dos parafusos aqui Vamos ver o que mais eu preciso Uma tábua Só uma tábua 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 Preciso de uma tábua Eu não consigo aumentar Espaço de uma fazenda Eu vou aumentar na outra Uma tábua Pronto Prontinho Lindo e maravilhoso, né? Lindo e maravilhoso aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou ir nessa fazenda aqui E vou ver se eu consigo fazer uma coisa Colocar a coisa aqui Para vender para outra fazenda Para mim guardar Será que eu dou conta de pegar Antes que alguém chega e pega? Vamos ver se vai dar tempo Deu tempo, né? Prontinho Prontinho, sou Prontinho, prontinho, prontinho Lindo e maravilhoso Delícia Agora vai vender aqui Uma raçãozinha de galinha Para outra fazenda, né? Para a gente cuidar das galinhas Pronto Porque agora eu posso Eu tenho espaço Vamos pegar somente dez E vamos cuidar aqui Das nossas cocotas Prontinho Minhas cocotinhas lindas Maravilhosas Toma um mizinho Toma aí Comam Comam trigo Comelho Sejam felizes Agora aqui Deu ruim É, essa fazenda aqui Eu acho que ela está toda Maravilhosa, né? Está toda maravilhosa Esses ovos Eu vou vender dez Meu celeiro Dá para me pegar O restante da ração Das galinhas Pronto E agora vamos Passar na nossa Pequetuxa Vamos passar Na nossa Pequetuxa aqui E colher esses leites Vamos colher os leites E vamos fazer Laticínio Para a nossa Outra linda fazenda Aqui tem sete Aqui tem sete Aqui tem quatro Então vamos fazer isso aqui Pronto Aqui tem seis Seis A minha cana está pouca Vamos para A cana Acho que eu tenho Muita coisa que está pouca Aqui, viu? Vamos ver Aqui a cana está pouca Vamos ver Vamos ver se eu pedi doação Em alguma coisa Na outra Não pedi Vamos ver aqui Como é que está Agora temos que colocar Isso aqui para trabalhar Então Dez Um Dois Três Quatro Cinco Prontinho Essa fazenda aqui Está linda e maravilhosa Vamos cortar aqui Deixa eu ver aqui Cara Eu nem posso usar Eu nem posso usar o serrote É brincadeira Eu nem sei O que foi que eu tenho Aqui que eu ganhei Eu tenho que olhar O que eu ganho aqui Para eu não usar O que é da outra fazenda Vamos dar Odinho aqui Daquela passagem Bem rápida Você que não Deixou o joinha aí Não se esqueça Beleza? Deixa o joinha aí Para dar aquela força Aquela força braba Vamos lá Acabou Um Dois Três Zero Zero Vamos ver A pimenta aqui Ficou pronta Vamos pontar o trigo Pronto Leite quase colhendo Está quase tudo lindo Boa tarde Boa tarde Para você Boa tarde Eu dei boa tarde Estava passando O povo ali na rua Gente Eu dei boa tarde Será que ouviu? Vai falar isso O cara está dando Vai ter um cara Que doido Daqui a pouco Alguém vai comentar E essas pratinhas aí Tirou o zóio gordo Então já passei Já passei aqui Já passei ali Vamos nessa área De pesca aqui Está lindo Maravilhoso Agora esse daqui Pronto Vamos voltar Para a nossa fazendinha Normal Aqui Pessoas lindas Abraço para vocês Esse é o vídeo De agora de tarde Nesse sabadão Sabadão? Que dia que é hoje? Gente Cara Nem sei que dia que é hoje Não sei se é 13 Calma aí Hoje é 14 Porque ontem foi Sexta-feira 13 Então 14 de janeiro De 2022 Abraços Até o próximo vídeo De noite Tem live para nós Não deixou o joinha não? Me abate o dedo aí Deixa o joinha Comenta E até mais Tchau 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 Tchau